E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Mestre da manipulação de vídeos editados para expor rivais ao ridículo nas redes sociais, Pablo Marçal, exagerou na maestria. Ele afagou Tabata Amaral no debate Uol Folha. Disse que, abandonando o esquerdismo, a candidata seria sua secretária de educação, porque é brilhante nessa área. Parecia decidido a seduzir o eleitorado de uma adversária que rala no segundo pelotão da corrida à prefeitura de São Paulo. De repente, fustigado por Tabata, Marçal evoluiu da delicadeza para a grosseria tradicional. Desferiu algo muito parecido com um tiro de bazuca no próprio pé. Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno, disparou Marçal. A mulher não vota em mulher. Mulher é inteligente. Com esse par de frases, o franco atirador da campanha presenteou os adversários com um antirrecorte. Levantou a bola para Guilherme Boulos cortar. Lamento a fala preconceituosa do Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos capacidade. E Tabata, a única coisa que disparou nessa eleição foi a sua rejeição. No Datafolha, 48% dos eleitores rejeitam Marçal. No eleitorado feminino, a ojeriza vai a 53%. O bom senso indica que, há seis dias da eleição, um candidato que ainda ambiciona uma vaga no segundo turno deveria incluir na sua estratégia acenos para os eleitores não convertidos. Mas Marçal tem dificuldades para mesclar seu conhecido belicismo com o refinamento da moderação. O tiro no pé é consequência direta da aposta no vale-tudo. Chamado de candidato bete, numa referência aos viciados em jogos eletrônicos, Marçal aposta alto. No instante em que roça os calcanhares de Guilherme Boulos, numericamente atrás de Ricardo Nunes, o mais sensato seria que Marçal incluísse na sua equação um cálculo de probabilidade, mas um apostador com o Tomás não costuma fazer concessões à sensatez. Age como se tivesse certeza da vitória. No domingo, as urnas revelarão o resultado da aposta. Boa noite.